É só a noiva que paga eles 3 mil, no máximo 5 mil reais, entendeu? E a ideia, ele queria que eu desse uma aula para ele. Eu falei que ele, mas o trabalho dele vale uns... 20 mil reais, o trabalho dele. Só que ele não aceita, entendeu? Aí ele fica fazendo um monte de curso aí de Érico Rocha, não sei o quê, não sei o quê, e não consegue cobrar. Entendeu? O que eu acredito, Cristo, ele é o seguinte, no que diz respeito a esse empreendedorismo de palco, né? Se o cara, ele passou no chão de fábrica, é o que eu gosto de falar, né? Se ele ralou a bunda, se ele vendeu, se ele montou uma empresa, se ele fez toda a lição de casa e após isso ele começou a ser um treiner, um palestrante, um... sei lá o que for, aí eu acho que faz todo sentido. Aí é, Doblinha. Aí eu acho que faz... Nós estamos falando aqui desses empreendedores de palco aí. Aí eu acho que faz todo sentido. O Jordão mesmo, ele trabalhou muito com vendas, né, cara? Então, ele tem autoridade. Antes, né? Antes de ele fazer isso tudo, ele já mexia com vendas e outras coisas antes, né? Ele vende a software de informática. Agora, o mais... Sabe o que eu acho mais legal do Jordão, cara? Porque quando eu... Depois que eu fui no curso dele, se você for ver o vídeo dele de 2011, 2012, é praticamente o mesmo assunto de hoje e funciona. Você já percebeu? Você já viu uns vídeos dele mais antigos? Ele só dá uma mudada um pouquinho, mas é a mesma história de... Ele não muda nada. O que ele pregou há cinco anos atrás, ele continua firme naquela posição, né? É a mesma... Você já percebeu já, Leandro? Olha só. E aí, Doglinha? Fala um oi aí pra galera. Fala aí, Douglas. Oi, Douglas. Sumido, né? Beleza aí, cara? Então, eu tava falando aí o seguinte. Esses dias eu tava conversando com a minha equipe, cara, que tudo... Tudo quando... Eu tenho uma frase épica assim, volta que deu merda, né? Então, tudo que a gente vai fazendo, vai construindo, vai orquestrando, vai desenvolvendo metodologias, processos, de certa forma, você vai colocando controles pra que a coisa não fuja da sua mão, né? E aí, quando eu percebo que a coisa tá fugindo da minha mão, eu volto pra base. Eu volto pro básico, eu volto pro alicerce. É tipo... Meu, não sei lá. O imposto não tá chegando no dia. Tipo, Douglas. Puta, deixa eu olhar ali, ó. No chão de fábrica, né? Que eu gosto de dizer. No simples ali. Não tá entregando nem a guia. Então, o que que tá acontecendo? E aí, você vai voltando pro básico, voltando pro seu alicerce. Às vezes, a gente quer dar um salto, e é natural, né? Do ser humano, a gente quer crescer e quer fazer tudo, mas tem hora que a gente tem que voltar pro básico mesmo, literalmente, né? No seu negócio. Eu acho que, se você tá aplicando o básico do que o Jordão ensinou, do que você leu no livro, do que você viu na novela, no jornal, no vizinho, no elevador, cara, tá bom. Porque, às vezes, é uma coisa que você vê por aí e aplica e faz sentido pra você e tá funcionando. e eu acho que tudo é baseado nas nossas experiências. Não sei o que vocês acham que eu disse. Fala, Douglas. Fala aí, meu filho. Tô, cara. Meu, é aplicar o simples, né? Às vezes, a gente fica... Como a gente tem muito acesso a muita informação hoje em dia, acaba dando um... Meu, aquele overload, né? É muita estratégia, muita ferramenta. Se você acaba não colocando em prática, você tá fodido, né? Eu dou essa palavra. Você tá fodido. Eu peguei uma... Eu peguei uma... Ô, Douglas, seu... seu... seu áudio tá muito baixo, meu irmão. Peraí, peraí. Vou botar o microfone. Aguenta aí. Melhor. Bom, ô, ô, Cris. Leandro. Leandro. Oi. Não tá gravando agora, não, né? Tá gravando. Tá gravando. Já tá gravando? Tá. Tá. Então, eu vou perguntar depois. Mas ele não vai assistir. Não, eu não quero. Eu queria ficar só entre a gente por enquanto. Ah, é engraçado. Ó, ô, Cris, de tudo o que eu vi no treinamento, falando especificamente agora do nosso bate-papo aí, né? E o que mais tem feito resultado e sentido pra mim no que diz respeito à mesa de venda, ao teste de venda, ao olho a olho, é aplicar o pastor. O pastor, pra mim, virou o pai nosso. Problema, aumentar o problema, sair da resposta, perto do testemunhal. Meu, é... Virou automático pra mim. O que que no curso que vocês viram que virou automático pra vocês? É isso mesmo. O pastor, ver quem decide. Eu tô fazendo a história de dia também. O que mais me marcou foi entender o problema, né? Você vender o problema. Você identificar o problema aí. Isso realmente, pra mim, foi... foi transformador, né? Leandro, mas deixa eu te perguntar um negócio. Eu não me preocupava em problemas. Fala aí, Cris. Leandro. Fala aí. Você já tinha... Quando eu fui lá no curso, lá aquela vez, eu vi que você foi lá, mas você foi só um dia. Você foi até rápido. Você já tinha ido no curso dele lá antes? Já. Ou não? Ah, tá. Eu tinha feito na turma anterior. Ah, tá. Mas sabe aquele dia que ele libera dois dias? Na quinta e na sexta? Ah, você foi lá e... Ah, entendi. Aí eu tinha ido no negócio meu, que eu tenho um outro negócio de Alvará, CETES Bombeiro, e ele foi lá. E aí eu fui um dia pra acompanhar ele lá. Agora, sobre o curso que eu fui, foi na época, eu fui em agosto, vai fazer quase um ano. O que aconteceu? Quando eu fui lá, eu custei... Esse negócio de problema, bicho, é difícil demais você fazer. Procurei é mais fácil, mas pra mim, eu custei pra poder entender essa história de problema, solução, não sei o quê. Eu custei pra poder... Agora que eu consegui, entendeu? Eu ver o que que é, realmente o que que é o problema, o que que a pessoa tem. Mas foi muito difícil pra mim poder... Igual fala, vender o problema, né? Eu fui falar com um cliente meu de supermercado outro dia, cara. Esse cara, esse cara, eu coloquei pra ele, falei do problema, ô, velho, seguindo o problema pro Max, pro mercado lá. E depois eu mostrei pra ele dois aulas do Jordão, esse cara falou assim, cara, esse cara aí tá louco. Você para de seguir esse cara, que esse cara tá louco. Você não pode... Bicho, eu falei assim, meu Deus do céu, o que que eu tô falando? Eu lembro que no dia que eu saí de lá da reunião, eu mandei um áudio pro grupo, falei, gente, eu tô saindo da reunião, o cara quase bateu em mim lá. Aí, assim, eu fingi de bobo, eu falei assim, não, tem que saber com quem que eu falo as coisas, porque senão, porque se você passa e o cara não entende, o cara fica perdidão mesmo, cara. No entanto, que eu gostei pra poder saber o que que era, mas quando eu falasse pro cara, o cara falou assim, você tá doido? Como é que eu vou vender o problema pra mulher lá do supermercado? Ela falou assim, foi muito legal, foi muito engraçado a história, entendeu? O que mais te marcou aí, Douglas? A gente tá falando o que mais marcou e que a gente mais tá usando? Pra mim foi o pastor, pra Sueli foi vender o problema, né, pro Cris também, e pra você aí? Pô, legal. Uma coisa que eu utilizei bastante é entrar em contato com o pessoal via rede social, cara. Esse é um troço que é sensacional, cara. Eu fechei um contrato agora com um cara aqui da cidade, que é uma rede de franquias que tem 150 unidades no Brasil. Eles faturam 2 bilhões por ano. Eu mandei mensagem pro dono no Facebook. Pô, queria saber quem é o responsável por treinar as franquias, tal. Ele falou, vem aqui no escritório que a gente vai conversar. E aí, meu, fechou o contrato, tá rodando lá. Ô, Douglas, essa parte aí eu vou começar a entrar com ela em agosto, essa da rede social em agosto, eu vou pegar pesado nisso aí. Agora ainda não. Mas por que eu vou esperar até agosto, Cris? Não, porque eu tenho a meta minha, o que acontece? No final de ano, eu fecho muito evento empresarial, que é as festas com fraternização. Eu já fecho, naturalmente, umas 70, 80 festas todo ano. Esse ano, eu vou fazer diferente um pouquinho, entendeu? Porque geralmente eu anuncio no Google, o pessoal me acha e me contrata. Esse ano, não, esse ano eu vou instalar aquele hamper, aquele programa hamper, e vou atrasar a galera que eu vou selecionar mais, entendeu? Você vai escolher o cliente, né? É, dessa vez eu vou. O que fez muito sentido para mim, é escolher o cliente. Eu é que escolho o cliente, não é o cliente que me escolhe. E aí, no sábado, eu fui atender um cliente, um prospect, né? Era uma rotisserie. O cara está há 38 anos no mesmo lugar, fatura ali seus 200k a mês, bem sólido, tal, e está há 18 anos na mesma contabilidade. Cara, para ter uma contabilidade que o cara está há 18 anos, vou falar para você, tem que ter uma proposta matadora, assim, top das galáxias, né? Aí eu fui lá e trabalhei nessa questão de resolver, vender o problema, né? Eu peguei o cupom fiscal dele, eu fui comprar, sei lá o quê, peguei o cupom fiscal dele, eu falei, nossa, mas a sua carne aqui está com ICMS 18%, por quê? Eu falei assim, ele, por que não é 18? Eu falei, não, tem um protocolo aqui que começou em janeiro que é 7. Nossa Senhora! Cara, que isso? Deve estar pagando imposto para caramba aqui, né? É isso, Sueli, que é o resolver o problema, é mostrar o problema. E eu não estou vendendo, aí no final eu falei, ele falou, não sei se eu troco, eu falei, cara, não estou aqui para te vender nada. Não é o produto que você vai sair daqui e vai levar embora para casa e nunca mais vai nem me ver. Eu estou aqui para construir um casamento, é uma relação sólida. Para trocar de contabilidade é complicado, é foda, é difícil, difícil. Se você vir para mim, é difícil, eu coloco assim, parece que dá uns bichos assim na cabeça do cara e ele fala, não, preciso trocar. eu recebi uma ligação dele hoje e mandou eu voltar lá para assinar a proposta. Então, vendeu o problema, Sueli, o Cris, que demorou para você cair, para mim caiu muito fácil porque eu trabalhava com vender benefício e não característica, né? Uma outra forma de falar a mesma coisa, né? A cor desse celular é preta, isso é característico, o benefício. Olha, eu tenho um aparelho aqui, toda vez que você sai com o seu aparelho, você não volta com ele todo sujo? Então, o preto, ele vai fazer com que ele apareça menos sujeira. É isso, entendeu? Esse é o nosso problema. Qual o problema? Celular sujo. Celular sujo é o problema que eu tenho. Mas como é que eu faço isso? Identificando e perguntando. É uma entrevista de emprego. É, é isso mesmo. É isso que eu estou vendo agora, né? É exatamente isso que eu estou começando. Por quê, pessoal, por exemplo? Pera só um pouquinho. Ô, ô, Mirelle, Mirelle, olha pessoal, fecha a porta aí porque está me atrapalhando aqui. O que acontece? Todo mundo acha que eu mexo com foto, né? Eu não vendo a foto, eu vendo é resolver o problema do cara. Se ele quer escolher cliente, se ele quer vender a moto, se ele quer vender o carro, através do meu trabalho, eu faço esse serviço, entendeu? Outro dia, você lembra aquele negócio da Jeep lá? Lembro, lembro. Cara, aquele dia lá eu dei um azar, pra te falar a verdade. Depois que eu fui lá, eu fiz um cliente oculto lá, cara, eu avacalei a loja. Eu avacalei, deixa eu te contar um negócio. Essa parte eu não te contei, não. Eu fiz um cliente oculto lá na loja, nessa loja bem conceituada, e aí eu vi o processo de venda deles, cara. Eu desci a lenha, eu falei assim, não aguentei, não que a mulher não soube me atender, não soube falar os caras que deixam o carro. Tudo coisa assim. Mas que eu cheguei, aí eu fui, marquei uma reunião com o marketing, uns dois dias depois. Aí a menina do marketing falou comigo assim, cara, você fez um, você causou muito transtorno aqui na empresa, porque o negócio girou a empresa inteira. E ela falou assim, a gente tem uma metodologia de trabalho aqui, e você furou, você atrapalhou ela todinha. Eu falei assim, mas é muito simples. Eu cheguei aqui, eu queria saber de onde que vem o cliente, como é que vem, por que que vem, pra que que vem, pra me oferecer o meu trabalho e resolver o seu problema, pra poder trazer mais clientes e vender mais carro. Ela falou, não, mas a gente tem a nossa forma de trabalhar. Eu falei assim, eu sei que você tem a forma, mas eu quero saber o seguinte, você sabe de onde que vem os clientes, todos que vem aqui? Ela falou assim, não, a gente não pode ter isso. Não, então você tá errado. Como é que você vai vender carro sem saber de onde que tá vindo os seus clientes? De onde que tá vindo? Então eu falei assim, então eu vou colocar um hot dog na porta, porque você não pediu não sair em lugar nenhum não, você vai economizar muito dinheiro. O que eu tô te oferecendo, a gente ir lá num shopping, vender um carro, fazer um rastreamento, a pessoa chegar aqui e falar, olha, veio através daquela foto que tirou lá no shopping, isso que eu quero te dar. Mas resumindo tudo, ela não aceitou não, porque eu passei na frente dela, entendeu? Eu passei na frente do marketing da loja, ou seja, se chegar no diretor da loja, acho que ele ia mandar ela embora, entendeu? Onde é que vocês acham que ele errou aí, Sueli Douglas? Espera só um pouquinho, eu tô precisando responder a mensagem aqui. Onde é que você acha que ele errou, Douglas? A parte de falar com os decisores? Cupido, errou no Cupido. Não falou com o Cupido. Talvez você tenha feito isso na intenção de ajudar eles a entenderem. E tá tudo bem. A questão é que você não levou isso para o Cupido certo, né? Esse problema que eles têm para o Cupido certo. Não, eu levei para o errado. Eu fiz, na verdade, eu podia ter ido, é igual você falou, eu fui errado. Eu fui no vendedor mestre, que ele me deu o problema, que é vender carro, né? Aí ele falou assim, ó, cara, a gente tem problema de vender carro. Então, o problema é o marketing. Só que aí eu passei na frente do marketing e dancei. Foi até o Jordão que fez um vídeo essa semana sobre isso. Eu passei, eu não podia ter, igual aquele negócio da escola, né? Eu não sei quem falou que quando vai vender o curso de inglês, você vai lá no pai do menino, você tem que ir no menino e explicar para ele falar com o pai. Eu fui ao contrário. Mas eu aprendi. Mas eu aprendi. Isso aí foi ótimo para mim. Tudo está sendo experiência. Inclusive, eu falei com ela, se você não aceitar a minha proposta, não sei se você acompanha a minha rede social, eu vou na outra agência e vou oferecer a mesma coisa lá. Só que aí Deus é tão bom que deu a coincidência. isso, não posso falar. Foi uma coincidência que sábado eu fiz o evento para a Volvo. Você entendeu? Para a marca Volvo. Só que eu fui contratado pela Volvo. Não tinha nada a ver com o fato que eu ter ido lá, vendido, nada disso. Não existe isso. Aí essa mulher da outra agência vai ficar aí com o cara. Ela vai falar assim, como é que ele conseguiu lá na Volvo fazer a minha proposta e conseguiu fazer lá, vender lá? E aqui não, entendeu? Só que não tinha nada a ver. Eu fui prestar um serviço lá para uma outra concessionária. Mas foi bom. Para mim, não estou nem para nada. Cada dia eu aprendo mais. E você, Douglas? Qual o case prático seu aí pós-curso? Pô, é esse da rede de franquias aí, cara. Esse Douglas está doidinho com essa rede de franquias. Ele está louco. Ganhou na Mega C, hein? Ganhou mesmo. Só para você ter uma ideia. Põe o microfone aqui, mais perto aqui. Só para vocês terem ideia, né? Melhorou aí? Melhorou. Melhorou. Beleza. Só para vocês terem ideia, né? O cara hoje está se tornando um mentor meu, na verdade. Ó, ele tem um sócio... Ele é sócio seu, Douglas? Ele é sócio seu aí na faculdade? Não, não. É outro negócio ele. Só para vocês terem uma ideia. Esse cara, ele tem outro negócio que ele tem um sócio que esse sócio é sócio de Jorge Paulo Lema. Uau! Nossa senhora! Você vê que louco? Aí sim! Mas o Doug é foda, né? O Doug é foda o negócio. Então, pô, eu estou, meu, a gente está... Eu estou aprendendo bastante coisa com o cara lá em São Paulo. Aí sim! Ah, o cara fatura 2 bi, né? Por ano, meu. Mas você vai entrar em que com ele, Doug? Você vai entrar em escola também? O que é o negócio que você vai vender? Não, na verdade, lá ele tem... Ele tem uma... É Federal Invest o nome da empresa. Ah, aquele negócio que você tinha falado comigo de receber, né? Isso, é. Aham. Factor, e outras coisinhas, né? E aí, a gente está prestando um serviço de transmissão ao vivo para ele lá em São Paulo. Do que é que você está fazendo? Oi? Do que você está fazendo para ele? Transmissão ao vivo e plataforma IAD dele. Ah! Cara, eu estava procurando alguma coisa nesse sentido... Ó, já vai vender, já. Já vai vender para o Leandro. É agora. É. Eu estava procurando alguma coisa nesse sentido do que se refere à transmissão ao vivo simultânea. No YouTube, no Facebook, no Instagram... Ah, tá. Eu já vi uns caras fazendo isso já. Eu já vi uns caras fazendo isso aí direto, viu? Eu acho que você tem alguma aí, Dovinho? Para indicar? Se não me engano, você pode usar o VMIX ou o OBS. Então, esse Zoom parece que faz isso também, não faz? Puta, eu não vou saber responder. Eu vou dar uma olhada. Mas é uma estrutura bem... É uma estrutura bem, assim... Eu já vi uns caras fazendo isso. Todo dia eles fazem isso ao vivo. Em tudo quanto é lugar, eu sei que eles fazem um monte de... para a Fernanda não dá nada, viu? Cara, é uma frente de trabalho muito forte, assim... Você falou, né, Cris, que vai entrar em mídias em junho, sei lá, né? A gosto. É. E a gosto de Deus, né, caralho? Ó, o que que acontece, Sueli? Pelo menos uma coisa que eu venho percebendo, assim, né? Nos últimos dois anos. A internet é uma avenida que a gente tem que estar. Não tem conversa. É a mesma coisa que você tem uma padaria e não tem uma fachada. Não é uma coisa que você... Sei lá, né? Tem uma empresa que vende site e não tem um site. Não dá para você pensar hoje em mídias, em marketing... Tudo bom, Rosana? Vai, pega o trem andando aí e entra no lugar da veinha. Não dá para você pensar em mídias, em marketing sem pensar em estar na internet. Não tem como mais hoje se você tem um CNPJ, a sua empresa tem que estar na internet. Não tem conversa, Cris. E quando eu falo internet, não é só Google. Porque a questão do Google é mais um canal, né? E não estou falando para investir 10, 20, 30, 50 mil reais. Vai investir sempre em proporcional ao seu faturamento, né? Mas é o fato de estar lá. Às vezes, cliente meu me procura para ver se eu estou. Para ver se está antenado. Então, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, é Google. E assim como indicação, assim como fachada. Você vê a fachada do meu escritório é gigante. Eu já fiz jornal, jornal da região aqui. Já fiz revista, já fiz anúncio em rádio, já fiz anúncio em TV local. Em breve, eu vou mandar lá no grupo um outdoor que a gente está fazendo aqui. Está pronto já, Douglas? Está terminando. Ele tem 35 de largura por 8 de altura. Caraca! Uns 20 e poucos metros quadrados. E aí, Rosana, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Leandro, está bem descontado, viu? A voz para mim. Nossa, está muito ruim. Está meio baixo aí o seu som, Rosana. É sem internet, não é? Ou é internet ou você está precisando de um fone de ouvido aí. Ô, Leandro, vou te perguntar um negócio aqui. Não sei se todo mundo é a favor ou não. O meu negócio, desde o início quando eu falei com o João Adão, é o seguinte, 90%, vou falar 90%, ninguém acredita nisso, mas isso é verdade. 90% do meu fechamento é tudo online, você acredita? Tipo assim, 90% eu não vejo a cara do cliente. Eu já fechei, já está indo para 3.100 eventos já dessa forma, você acredita nisso? Não, que bom. É tudo praticamente automatizado, é muito, porque o produto não é, um produto que não precisa de, já é fixo, já é pronto, já, tipo assim, é só o que é o benefício que ele faz, a pessoa quer ou não, entendeu? Só que tem hora que eu mesmo fiquei pressionado com isso, mas gente, como é que pode? Mais do que nunca, você precisa estar na internet a todo vapor. A sua marca é muito forte também, Belo Horizonte. É. Mais do que nunca, é uma avenida que você tem que estar. Eu cheguei a ter um outro negócio que era uma escola de cursos profissionalizantes aqui no ABC. Nós tínhamos, por mês, 18 mídias diferentes. 18. Nossa Senhora. Bulls door, all door, palestra gratuita, era street, que é aquelas pessoas que ficam na rua puxando os caras para dentro da empresa, telemarketing, fachada, projeto indicação, projeto adoption, meu, era um monte de mídia para fazer 100 matrículas por mês. Então, essa medição, a gente tem que ter, igual o que você estava falando aí, de onde está vindo o cliente, essa medição, a gente só percebe que está aumentando, por que eu percebo que as minhas vendas sempre tem prosta, que sempre tem prosta chegando? Porque eu estou atirando tudo lá. Em marketing, eu estou atirando. Mas, Leandro, vou te dar uma ideia que eu fiz, tem uns 15 dias que eu fiz, que funcionou para mim que é maravilhoso, porque eu tenho o meu site, o site oficial da cabina, ele tem um sistema, na verdade, o site todo é um sistema, quando a pessoa pede um orçamento, eu coloquei lá agora de onde que a pessoa veio, tipo uma pizza, vai colocando lá de onde que veio, beleza, são duas pizzas o negócio. Isso foi tem 15 dias, cara, e uma pizza é para quem veio do site, tipo de onde que conheceu, e a segunda é quando a pessoa fecha o contrato também, ela pode colocar. Você tem que ver que loucura que é o negócio. Agora que eu descobri que 50% da indicação, por exemplo, de evento de pessoa física, social, é de cerimonial. Eu nem tinha noção de cerimonial de mim indicar, olha para você ver. Eu não posso nem falar, eu estava até desmerecendo ele, sabe, o pessoal, que é muitos. Só que eu vi que eles gostam, ou seja, já vou preparar presentinho para eles, ou seja, para poder agradar a elas, essa opinião de cerimonial. E do site, então assim, eu acho que é bom você fazer isso também em algum lugar seu aí, criar alguma coisa assim para você ver, porque é muito bom. Você coloca todas as mídias que você está fazendo aí e vai tendo lá no mês, por exemplo, a pessoa colocou no seu site lá, fez aquele e-book, por exemplo, veio do e-book, veio do sei-da-onde, aí você vai ver, cara, eu vi um nosso assim, 100%, para mim funcionou muito, tá? De onde que a pessoa está vindo, de Instagram, Facebook, revista, não sei o que, coloquei todos. Aí a pizzazinha está completando, entendeu? porque eu não sabia, eu já estava ficando louco, já foi meu Deus. Você alimenta isso aí automático? Não, ele alimenta, por exemplo, se você entrar no meu site, o rapaz que criou a plataforma para mim, eu não sei como é que ele fez, ele fez, eu mandei todas as palavras que eu quis para ele, por exemplo, de hoje que vem, revista, Facebook, Google, tudo que eu imaginei até agora, eu coloquei para ele, foi alimentor lá o banco de dados lá do sistema. Aí, quando vai, a pessoa vai, por exemplo, vai pede um orçamento agora, aí vai chegando lá, vai alimentando a pizzazinha lá, entendeu? Vai aumentando, por exemplo, de onde que vai vindo. Vamos pôr que tem 15 dias, cara, porque eu recebo e-mail demais, todo dia eu recebo muita proposta, né? Já deu um norte, já 100%, por exemplo, do site está vindo o Google, pode você ver. E quando fecha o contrato, é indicação. Que legal, né, bicho? Quando vem do site, tudo é do Google, Google, beleza. E quando eu estou fechando o contrato, indicação de cerimonial, 50%. E eu não tinha nem noção disso. Ou seja, aí eu tenho que trabalhar o quê? Lá no cerimonial, que eles estão me indicando, eu não estava dando confiança. Puta, isso é muito importante, cara. Você sabe. Separar uma verba para poder fazer isso. Aí eu te dou essa ideia para você fazer também, que eu acho que vale muito a pena você pedir quem programou o seu site para poder fazer isso, entendeu? Show. É um sisteminha, não sei como é que é não, mas eu acho que vale muito a pena para você ter. Para mim, porque eu já estava ficando louco, eu falei, gente, de onde está vindo esse tanto de gente? Não estou sabendo mais, não, já estou, porque é igual a sua empresa, daqui a pouco você vai ver. De tanto de gente você está fazendo, a pessoa vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, você já não sabe de onde que é. Isso aí é mais importante de tudo, não é? Para você saber, né? Como é que você vai? Igual agora que eu vou entrar com o esquema do Hamper lá, e que eu vou ter que saber mesmo, entendeu? Eu estou querendo fazer esse negócio do Hamper aí também. Eu vou fazer, cara, eu acho que eu vou te mandar um vídeo daqui a pouquinho, você já chegou a ver já como é que funciona ou não? Eu vi, eu assisti o webinar do Jordão lá com o cara do Hamper. Não, não, eu vou te mandar, aí depois é que lá o cara, eu entrei em contato com o cara no meio do vídeo, o Jordão estava passando aquele vídeo ainda, no meio do vídeo eu já mandei um e-mail para o cara lá, já que eu já me doidei, é isso que eu quero. O negócio é sensacional. Se funcionar mesmo, igual eles falam, Leandro, acabou, você pode esquecer tudo que você está fazendo aí. Por que que acontece? Você vai no liquidim e pesquisa todo mundo que você quer. Por exemplo, eu quero uma área que você quiser, eu não sei qual que você mexe, por exemplo, indústria lá, que você pede de indústria. Cara, e vai lá, e é geolocalizado, tipo assim, quero indústria do ABC, tal, 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 cara, e vai lá só naquelas pessoas. O cara fez para mim de teste, eu falei, o que que você quer? Eu falei, se eu quero RH de Belo Horizonte. Cara, veio 400, eu falei assim, não estou acreditando. Aí eu comecei a ver as pessoas que já me contratam, eu falei, gente, olha aqui. Aí o programa vai lá e pega o e-mail da pessoa e faz um filtro, né? Eu achei sensacional a ideia. Eu vou investir nele, porque eu acho que o negócio vai ser tão rápido, eu vou investir, ainda mais você que faz muito, você sabe fazer os, textos, tudo? Acabou. Eu estou compartilhando. Ah, desculpa. Eu uso o RD Station. E no RD Station, ele tem aqui, essa parte, total de visitas da semana aqui. Não é pouquinho, mas tem o YouTube, LinkedIn e Instagram. Eu sei de onde veio aqui, sabe? De redes sociais. Mas aí você pode alimentar mais também, né? Você pode colocar mais em outros lugares também. Ele vem pelo site. Mas isso é do seu site? Isso é do seu site? É. Ah, legal. Isso aí. O meu é tipo isso. É, ele vem pela RD Station. Ah, legal. E aí, Rosário? eu acho que... Arrumou o microfone aí? Rapidinho. Na verdade, o... O Duca sabe mexer aí, o Duca sabe falar o que é o negócio todo. Fala aí, Duvinho. A gente tá começando a utilizar também a estratégia de outbound, né? Que é o que o Ricardo tava falando. Então, como funciona, por exemplo, que nem o Cris, ele identificou que o decisor lá de compra é o cara de RH, por exemplo, o diretor de RH. E aí ele vai puxar esse cargo no LinkedIn, e aí lá vai começar a aparecer o perfil desses caras. E aí ele vai clicar no botuzinho do Harper, e eles vão procurar o e-mail dessa pessoa. E aí ele vai começar... Ele descobriu o e-mail, ele vai enviar pra um fluxo de cadência, que eles falam. Tipo RD Station, né, Douglas? É, é mais ou menos, né? Mas é até você conseguir fazer algum contato pra você ligar pro cara. A partir do momento que ele responder o e-mail, pelo Humper, ele para a sequência. A sequência interrompida pra você ligar. É uma coisa mais ativa. Se caso desse contato, você não conseguir gerar um lead mais ativo, aí você joga pro embalde, onde vai ficar lá recebendo conteúdo, né? E aí seria no RD Station. E aí, Rodada? Tá ouvindo bem a gente aí? Oi? A Sueli aí. A Sueli só tá escutando. Tá escutando aí. Eu tô, tô sim. Não, eu também assisti os dois vídeos, um do embalde com a RD Station, e o outbound com o Humper, né? Eu achei super interessante, eu tô super antenada com isso. Nossa, eu não sabia se um complementa o outro ou substitui, né? Eu não tinha concluído. Pelo que o Douglas tá falando, tem que ter os dois, né? O Humper pra outbound e o outro pra inbound. Inbound, né? O ideal é que tenha os dois, né? É, tem que vender, quebrar tudo. Tem que ter dinheiro no bolso mesmo. Não, mas você colocando que é da Turma do Jordão, eles dão desconto, né? Quer dizer, primeiro o mês de graça, e depois tem um desconto, não é isso? Isso. Mas na onde você conseguiu isso ali? No RD ou no outro? Nos dois. Eu ainda não comprei, não. Entendi. Eu tô avaliando ainda, mas eu não comprei ainda, não. Essas ferramentas, é mais pra quem trabalha B2B, né? Quem trabalha B2C, consumidor final, talvez o RD não faça tanto sentido, porque... Ou não, né? Posso estar enganado também. Mas eu acho que pro C faz sentido, Leandro. Mas também? O que você faz aí, faça, sabe por quê? Você não procura, não é... Ô Douglas, me fala aí se eu tô certo ou se eu tô errado. Porque ele procura o... Igual eu mesmo. Qualquer setor que ele quiser procurar, que é no liquidinho, vai tá lá no... Tem como ele filtrar 100%, não é, Douglas, ou não? É, você tem que analisar assim. Eu consigo encontrar os decisores, o cara que vai comprar o meu produto no liquidinho? Que a resposta for sim, ou o Humper faz sentido se utilizar? É, do Humper especificamente que eu tô falando, porque o... É, isso que eu também acho. A busca no LinkedIn, eu acho que no LinkedIn o pessoal tá mais na linha, penso eu, né? Executiva, ligado no modo business, 24 horas ali. Já o Facebook parece que é o povão mesmo, né? Então é varejão mesmo, né? Mas você quer o varejão ou você quer o... Não, eu não, eu quero o LinkedIn. Então é lá, é no Humper. Faz o teste, aqui, ó. O Humper é o seguinte, pelo que o cara falou comigo, se você não gostar, você para, entendeu? Tipo assim, você desliga, você não precisa ter compromisso com o ano, pelo jeito, né? Não gostou, você para, pronto. É o que eu vou fazer, eu tô fazendo um plano pra isso. Pode ficar um mês, captar todos os leads do mundo lá e... É, isso, e sair fora, é isso aí. E você pode pegar a própria lista que você tá gerando também e fazer a campanha também, através dele, entendeu? Não é isso, Douglas? É isso aí. É aí, tá vendo? É isso mesmo. Dá pra fazer isso, né, Douglas? Galera, vou ter que sair aqui e a gente se fala aí. Valeu, pessoal. Vai lá, Douglas. Fica pra janta, pessoal. Obrigado aí pela força. Beijão. Tchau, tchau pra vocês. Valô. E aí, Rosana, como é que você está? Tchau, Douglas. Rosana conseguiu, não é? Não, não tá ouvindo. Acho que ela não tá ouvindo. Rosana? Vou te mandar um link. Eu acho que eu tô com problema na saída de voz aqui do meu monte. E eu tô sem bateria no celular, descoberada. Ah, Rosana preto. Bom, beleza. Eu vou te passar um vídeo, tá, Leandro? Manda sim. Eu participo. Obrigadão, viu? Tchau. Falou. Valeu, Rosana. Eu vou te passar um vídeo, Leandro, que, assim, eu vou usar ele. Eu te falei, qual que é a minha... Olha pra você ver. O que eu procuro aqui? Pra você ter uma ideia. Meu problema, né, com esses caras? Meu problema é o seguinte. Eu preciso de gente de RH das empresas. Eu preciso do pessoal de marketing. Eu preciso dessa turma toda que vai usar meu trabalho pra poder beneficiar um funcionário lá da empresa, né? Pra poder fazer, quer dizer, eventos de final de ano, eventos de feira, essas coisas todas. Então, essas pessoas estão todas lá dentro do LinkedIn, que eu já vi, já. A maioria tá tudo lá. Então, eu vou programar, porque eu sempre gasto muito dinheiro nessa época, né, com o Google, pra poder... Aí vem aleatório, entendeu? Vem aleatório. E se eu conseguir já chegar no RH avisando pro cara, começando a campanha, vamos pôr em junho, vamos pôr em julho, agosto, pra poder falar, olha, a festa é de final de ano, cara. Eu já começo a trabalhar em agosto, entendeu? Eu já tô vendo a minha festa de fim de ano agora. É, exatamente. Eu já tô viciado nisso. Então, eu começo a fechar agora e é muita festa. Agora, se eu jogar no Humper lá e eu pegar gente mais selecionada ainda, meu concorrente não vai conseguir fazer isso, entendeu? Porque eles não vão nem ter noção como é que esse cara conseguiu isso. Tanto de gente é tudo lá. Tá todo mundo lá dentro. Aquela turma que me contata, não tá no Facebook, entendeu? Não, talvez esteja no Facebook também, mas eu penso que o Facebook, por isso que eu falei que o B2B faz muito, o Humper faz muito mais sentido pro B2B. Porque o Facebook, eu não sei se tem alguma ferramenta que extraia a gente de lá de dentro, assim. Você direciona as campanhas. Ah, eu quero falar com homens de 35 a 40 anos, moradores de Belo Horizonte, blá, 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 blá. Mas no Humper, não. Você extrai lá pra você trabalhar o e-mail marketing. É isso aí. Vocês estão sabendo a confusão que está acontecendo no Facebook, né? Não está nada confiável mais, né? Em que sentido? Ah, teve umas denúncias aí que o Mark Zuckerberg, né? Foi chamado... Ah, tá, do negócio da privacidade. Da privacidade. É, de privacidade. Então, não está funcionando mais o lance de segmentação, vídeos não está conseguindo colocar, né? Está bem confuso o Facebook. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Uma vez que você está em mídias sociais, esquece privacidade. Esquece. É, tem jeito não. Eu não caio nessa utopia, não. Eu não me preocupo mais com isso. É claro que tem coisas que eu evito de postar, né? Nas minhas mídias aí. Eu falo 90% eu estou falando de corporativo, de negócios. E 10% eu posto uma foto da filha, da família, não sei o quê, pra mostrar que também eu sou o coração, né? Que eu sou um cara do bem, que eu tenho família. A família sabe que eu posto? Eu posto só no Instagram, assim, um dia. Acabou, outro dia acabou. Ninguém sabe que tem mais nada, entendeu? É, porque o Instagram fica um dia só, né? Não, Instagram não. Não, é Instagram e WhatsApp só. É um dia, acabou. No outro dia não tem mais nada e acabou. O Instagram é de quatro horas, né? A minha esposa, pra você ter uma ideia, ela me ajuda nos eventos, né? Ninguém sabia que eu era casado com ela. Outro dia eu fui num restaurante com uma cerimonialista, que convidou pra ir num restaurante. Só que ela falou do restaurante, só que eu não falei com ela que dia que eu ia num restaurante, entendeu? Aí eu cheguei lá com a minha esposa, e ela falou assim, ó, você é casado com ela? Não sabia. Caramba! Isso tem sete anos que essa mulher me conhece, eu nunca, nunca, ninguém nunca sabe que a gente, sabe, entendeu? Parece que ela é minha funcionária, só pra você ter uma ideia. Ninguém sabe que é casado. Isso é muito doido, isso, né? Aí eu não me estudo de jeito nenhum. Aí de vez em quando eu tiro foto da família, mas eu não tiro foto dela, porque eu não gosto de... Eu não gosto, entendeu? Não mistura, né? Não, e tá certo. Agora, Sueli, se a gente ficar preocupado com essas coisas aí de privacidade na internet, esquece, é melhor você não estar, então. Deixa só o... Por isso que eu me poupo um pouco, entendeu? E mesmo os donos da Sigma também, eles evitam de aparecer, né? Não. Eles são contra de ficar aparecendo muito em mídia. Porque no campo a gente está fazendo muita coisa. E eles falam que não há necessidade de ficar usando a rede social, sendo que os clientes estão vindo até a nós. A gente não está precisando ir atrás dos clientes. Eles estão vindo atrás da gente, né? Aproveita, viu, Sueli? Aproveita muito isso aí. Porque é um negócio inovador e que está todo mundo precisando. Então, nós já estamos dominando toda a região de Alto Tietê, Vale do Paraíba. nós estamos com o símbolo Sigma espalhado para tudo que foi de lado. Está com o Banco do Brasil apoiando, Secretaria da Agricultura apoiando, né? Então, a gente não tem como... A gente não consegue mais atender tanta gente procurando a gente, né? Está no céu na azul, está no céu na azul. Ah, é. Está no céu na azul. É, só que ainda está demorando para fechar, porque são valores altíssimos, né? É, mas você aproveita, porque depois vai começar o vermelho e ferrou. Aproveita muito esse oceano azul aí, porque depois, né, Leandro? Isso aí depois, Deus me livre. O Brasil ficou no oceano azul no futebol, mas não se reciclou. Sabe aquela zona de conforto? Está bem, eu sou melhor, eu sou bonzão e tal. E a Alemanha ali, só comendo pelos campos. Pelos cantos. Então, Sueli, que bom que ele está assim. Mas não se deixe enganar, tá? Porque eu, quando foi, 2005, eu tenho essa história desde 2001. Em 2005, Cris, estourou tanto o mercado de comércio de veículos, né? Aquele negócio de financiamento em 72 vezes, não sei das quantas. Eu abri tanta loja de carro, mas tanta loja de carro, eu cheguei a ter, acho que 92, 93 clientes de loja de carro. Em seis meses, assim, sabe? Muito. Eu queria até nichar, na época, eu pensava em nichar para mercado de só comércio de veículos. Só atender concessionária, autopeças, comércio de veículos. Aí não sei que, né, o Deus, assim, o anjinho falou, olha, não fica nichando esses caras, não, que se der alguma merda aí, você vai quebrar junto com os caras. Mas não deu outra. É isso mesmo, né? Em 2008, deu aquele problema lá nos Estados Unidos, de 90 em 30, só cai para 30. Dá bolha? Dá bolha. É. Então, Felipe, é importante, parabéns, continue assim, desenvolvendo dessa forma, que chova clientes aí na sua horta, literalmente. Com certeza. Mas uma coisa... Então, sabe por quê? No agronegócio tem muitos japoneses, e nós somos japoneses orientais, e nós somos muito bem recebidos. Todos os lugares, a gente não leva, não, pelo menos para conversar. Não, mas o que a gente está falando é o seguinte, você tem que aproveitar, porque na hora que os outros japoneses descobrirem que vocês também estão fazendo, eles vão vir com muita força. Isso que é o problema. Lé, né, Lé? É, agora... Na hora que o... Se você falar com o seu amigo, com o outro que tem também, se alguém ficar sabendo, aí começa a vir... E isso, assim, o próprio cara que você está vendendo, vai falar que você foi, vai falar que o outro foi, foi o que aconteceu comigo. Antes, era uma empresa só, que era só a minha. Eu vou falar com o seu negócio, eu aproveitei muito mesmo, eu ganhei muito dinheiro com esse negócio. Agora está no Oceano Vermelho, eu estou procurando outras alternativas, mas, assim, hoje tem mais de 50 concorrentes, imagina aí. Então, é por isso que eu também estou vendo essa linha de distribuição de salada, que eu, com esse negócio do agronegócio, que eu descobri esse nicho de saladas prontas, que ainda o mercado aqui em São Paulo ainda é muito pouco abastecido com esse produto. Eu quero fazer distribuição... Olha, é um outro nicho que ela está mexendo. Aqui em BH, Sueli, tem restaurante, tá? Se você quiser, eu te mando foto depois. Esse restaurante chama Horta 31, que só serve isso e ganha... Aí também tem, né? Está cheio de restaurante. Então, é que tem muito, muito nicho para... Aqui em São Paulo é muita coisa. O mercado é muito farto para esse... E assim, tal, existe... É uma tendência, né, Sueli? Você está numa tendência legal, numa corona legal, que é a geração saúde, sustentabilidade... E sabe o que eu enxergo também, Leandro? É um negócio que eu posso ajudar muita gente, porque com energia solar eu não posso colocar qualquer pessoa. Agora, para vender salada, qualquer pessoa pode, aposentado, mãe que está cuidando de bebê, faz meio período, consegue vender. Ninguém deixa de comprar uma saladinha. Todo mundo compra. Eu também quero ver salada, eu adoro. Então, não precisa de investimento, porque tudo que você trouxer, você vende no dia. E além disso, as minhas saladas duram 20, 25 dias. Por que isso? Não sobra nada. Eu gosto, mas eu não compro direto, meu. Eu só compro quando eu estou lá no mercado, sei lá o quê. Ah, uma saladinha aqui, sabe assim? Então, é para isso também, porque você pode manter na geladeira e a hora que der vontade, você vai lá e pega, entendeu? Não estraga. Muito bom. Muito bom, meu. Tem muita tecnologia envolvida hoje nas saladas e ainda vão se implementar mais coisas. Eu estou bem alinhada com o que vai vir, entendeu? É isso aí, boa. Salada agora é para matar os outros depois, não, né? Não, é tudo na linha saudável para usar. O Jordão mesmo fala que daqui a pouco não vai ter mais agrotóxicos. Vai ser tudo orgânico. É tudo orgânico. Não vai necessário mais agrotóxicos. Eu, para esse primeiro aí, fiquei muito agradecido, tá? De vocês terem entrado aí. O Doblinhas também, que não pode ficar. E a Rosana, que acabou caindo aí, né? Mas eu quero fazer alguma coisa assim recorrente, sabe, Cris? Para a gente estar sempre trocando ideias, experiências, e um e ajudando o outro, né? Essa é a ideia. Ó, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Porque a gente fica só no grupo de WhatsApp lá, na correria do dia a dia. Você não tem tempo de ficar olhando todas as notícias lá. E às vezes colocam algumas bobagens lá e fica perdido no meio do caminho. E aqui a gente fala direto... Direto... Aqui, mas lá você percebeu que... Igual a gente já conversou semana passada, aquele 250 pessoas lá, só 4, 5 conversas. Esse que é o problema. Eu não vou falar que eu desanimei, não, mas é ruim, né? Eu não ligo para isso, não, porque isso é para a vida, sabe? 70, 20 e 10. Você tenta... Ah, tá. Você vê já. Os seus anos é igual... Eu acho assim. Os seus anos... As técnicas... Eu fico um pouco inibida, sabe? Porque tem gente muito evoluída já no empreendedorismo. Tem que pensar isso, não. Você não tem que pensar isso, não. Eu vou colocar bobagem lá, né? Eu sou tão ainda iniciante, mas colocar bobagem lá no meio, né? Ali ninguém... Não, mas tem uns... Não, mas tem uns... Mas eu estou acompanhando e tudo que eu ouço ou assisto me traz muito aprendizado. Então, para mim, está sendo muito enriquecedor. Nossa. Você tem que colocar as coisas lá. Se você tiver coisa boa, pode colocar lá, minha filha. Eu, assim, eu dei um tempinho essa semana, mas semana que vem... Eu não consigo ver as coisas, ficar quieto, não. Entendeu? Gente, o que vocês acharam do Jordão de fazer um público GLS? Eu achei da hora. Nossa, mas está tendo mal quebra-pau com o Jordão, né? Aonde? Nos comentários. Nossa, mas deixe depois que fizer aí o negócio vai dar certo. Nossa, eu acho tão arriscado. É nada. Não tem nada a ver. Não, é. O Jordão pode correr até risco de vida, ficar mexendo com... Risco de vida por quê? Imagina. Porque esse povo é meio violento. Eles são muito... Os viados? Bravos, é. São muito bravos. Nossa. É nada. Tudo umas bichas. Não é assim, não. Quando eles ficam empestados, nossa, vai de perto. É nada. O Jordão não está, na verdade, assim. E até que eu coloquei lá, né? Ele nichando esses tipos de mercados, assim... Ele está fazendo experiência, não está, Leandro? Ele está fazendo essa experiência, não está? Ele fez com as mulheres, agora ele vai fazer com esse pessoal, depois ele já faz com o outro, depois faz com o outro. Eu dei ideia para ele, em dezembro, ao janeiro, quando ele veio fazer o curso aqui, no ABC, eu falei... Eu só pensei em adolescente, né, meu? Porque, imagina. Tratar esses adolescentes, assim, para entrar no mercado de trabalho, de vendas, já com uma cabeça aberta, já com bastante... Entendendo mais sobre vendas, que vendas cura, sem empurroterapia, essa coisa toda, esse moto do Jordânico de venda, cara, nós vamos ter outros adolescentes aí entrando no mercado de trabalho. E aí... Imagina! Nossa, que loucura, cara! Imagina um negócio desse! Então, agora em julho, ele vai fazer um, cara, para adolescentes. Que doido! Já divulgou! É muito legal, cara, isso aí, isso... Então, assim, a questão de opção sexual, ele... Olha quantas pessoas ele não está ajudando, porque esse pessoal é tudo travado. É, é mesmo. Não todos, né? Mas a maioria é... O doro é que tem alguns que interpretam como preconceito, né? Por não estar... Mas é o contrário. É igual cota de negro na faculdade. Qual que é o preconceito aí? É dos próprios negros. Isso aí não tem nada a ver. Pagem? Isso aí não tem nada a ver, não. Eu apoio... É que ele não colocou no grupo de vocês, mas no outro ele falou para dar vontade de desistir de escrever. Não, mas eu perguntei para ele no privado aí, né? Você está ali em quantos grupos dele, o Selly? Dois. Dois grupos. Uma só de mulheres. Ah, tá. É de som de mulheres, mas está o Jordão, está o Otávio, está o Giba. O Giba também está? Está. Está lá também. Não, eu achei super bacana. Show de bola. Eu acho que vai bombar. E como eu estava dizendo, são cases de modelo de vendas para nós. Às vezes o Cris quer fazer um evento só para um determinado público, aí a gente pega esses benchmarks do mercado. Que o que serviu para ele pode servir para mim, o que serviu para o Cris pode servir para a Sueli, o que serviu para a Sueli pode servir para o Jordão. Então, ele é muito aberto. Ele aceita muita ideia. Você vê? Essa ideia de trazer ele para cá, ele nunca tinha feito isso. E eu dei a ideia e ele aceitou. Então, essas coisas, ele é muito aberto e está certo, cara. Muito legal mesmo. Ele ensina isso e está fazendo, né? Está fazendo. Acho que uma coisa que eu prego muito é o verbo to do, né? É fazer. O negócio na vida é fazer. O resto é balela, é só enrolação. Mas eu senti que o Jordão mudou muito nos últimos meses. Mudou como, assim? Está muito sensível. Os olhos ficam cheios de lágrimas. Ah, ele sempre foi uma manteigona, né? É, mas o recente ele está bem mais, eu acho. Não, no epicentro ele chorou bacana. O tom de voz também, ele já não está mais falando com o tom tão alto, né? Está mais suave. Não mudou nada não para mim. Isso é você que mudou. Você está falando de você aí. Ele continua o mesmo e sempre foi chorão. Ele falou para mim uma vez, ele falou, puta, eu sempre fui mó chorão desde quando eu era moleque. Mó manteigona. Eu sou mó machão assim, mas sou mó chorão. Quando eu vi ele, eu falei, nossa, Jordão, você chora? Ele falou, nossa, que eu choro. Eu choro para caramba. Para caramba ele não falou, não. Beleza, gente. Você veio chorando aonde? Aonde? No curso lá, seus lá? É, assim, houve um dia que a sogra dele faleceu, né? E nesse dia ele chorou, né? É, ficou mauzão mesmo. Não tem como, né? Isso é diferente, né? Eu vou desligar aí que eu vou ver a minha princesa ali agora, já deu uma hora. Olha, Leandrão, obrigadão, viu, Fê? Bom demais. Ah, legal, Fê, ver você. Tamo junto aí, vamos marcar uma vez por mês, né, Cris? Vamos acelerar o pessoal lá. Quem vier, veio, que se não vier, vai só nós três mesmo e vamos passar. Tranquilo. Beleza, tranquilo. Eu vou mandar um link lá, vou subir no YouTube, eu mando para a galera lá, ver se eles animam. Falou, valeu. Mas tem que cortar algumas coisas aí, né? Não, vou cortar cor nenhuma, não. Deixa o pau com o meu. Não, Leandro, pelo amor de Deus, hein? Não falamos nada mais. Não... Acho que ele tá doidinho lá. Falou, Leandrão. Tchau, um abraço. Tchau, gente. Um abraço. Um descanso. Tchau. Obrigado.